PEDACIM DO CASLO PORQUE SABE QUE ELE TEM Eu não ligo pra essa treta de internet Não quero cheque, eu quero cash Faço dinheiro com a tropa, ela quer tá comigo no samba Comédia não se queria dentro da metropa, nós nunca fechamos com a bar Pensamento é bondade, por isso eu tô além Faço tanto dinheiro que ela quer meu ser Da rua do meio, da tropa do mantém Você sempre quer um pouco mais Um pouco mais Espera só um pouco mais Um pouco mais Dinheiro na minha luz Um pouco mais